Gostaria de começar esse vídeo convidando você a ser um agente de mudança político, fazendo parte da nossa comunidade de reflexão aqui no canal do Professor Leonardo. Não perca mais tempo, se inscreva e também compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para essa nossa comunidade. Porque quanto mais pessoas, mais comentários. E mais comentários significam pontos de vistas diferentes e isso ajuda muito a fortalecer as nossas análises, as minhas e as de vocês também. Então tragam mais pessoas para o canal, se inscrevam, ativem as notificações e também me sigam lá no Twitter, arroba Profileo Oficial. Ontem à noite eu fiz um vídeo dizendo que Rodrigo Maia havia sido derrotado por Bolsonaro. E basicamente essa derrota aconteceu pela nova composição de Bolsonaro com o Centrão. Agora Bolsonaro tem aproximadamente 200 cadeiras na Câmara dos Deputados, um número considerável. E vendo os comentários de Rodrigo Maia, você percebe mais ou menos um sentimento de derrota. Maia disse, Maia falou que essa nova composição de Bolsonaro facilitaria o seu trabalho com o presidente da Câmara. Porque desse modo ele não precisaria mais articular politicamente e poderia se concentrar em outros trabalhos. E ele também disse que o processo de impeachment está praticamente descartado, porque ele não quer um processo de impeachment nesse ano e nem nos próximos anos, porque seria muito ruim para o nosso país. A verdade é que esse é um final de mandato um pouco melancólico para Rodrigo Maia. Muito enfraquecido. Maia não conseguiria mexer os pauzinhos para mudar a lei e ser um candidato novamente. E agora com Bolsonaro e o Centrão querendo a cadeira de Maia para Arthur Lira do PP de Alagoas, Maia corre o risco até mesmo de não conseguir forjar um sucessor, o que seria uma grande derrota. O problema é que nesse modo Maia pode sair de um modo melancólico, pode sair muito enfraquecido lá em 2021 quando seu mandato acabar. E a única forma de Maia sair grandioso desse seu mandato seria protocolando ou aceitando um processo de impeachment. Maia tem dezenas de processos de impeachment protocolados contra Bolsonaro esperando seu despacho na sua mesa. Mas existem algumas dificuldades que eu falei ontem. Maia só tem mais seis meses de governo, então como ele vai conseguir de mandato, como ele vai conseguir articular politicamente isso? Bolsonaro tem 200 deputados e principalmente em torno de 30% de aprovação. É um número muito considerável. Fora isso, há também um fator político nos processos de impeachment que precisa ser levado em consideração. Se Maia aceitar qualquer processo de impeachment que ele tem lá, ele vai colocar o rosto, qualquer pedido de impeachment, ele vai colocar o rosto dele e o rosto também do autor nesse futuro processo de impeachment. E aí o que que acontece? Se for um rosto político, esse processo ele pode ter uma dificuldade de ser aprovado e caso ele seja aprovado e Bolsonaro caia, a pessoa que fez o processo de impeachment vai acabar se fortalecendo politicamente. Como assim? Vamos supor que Maia aceite o pedido de impeachment que foi protocolado por Ciro Gomes e vire um processo. Aí nós vamos ter o rosto de Maia juntamente com o rosto de Ciro Gomes nesse processo de impeachment. Se Bolsonaro cair, o que vai acontecer? Maia e Ciro Gomes se projetam politicamente. O problema é o seguinte, vários outros partidos não gostariam que uma outra pessoa, que um outro possível candidato ou adversário político seja projetado nacionalmente por conta desse pedido de impeachment ou desse eventual processo. Então imagine se Maia começa a articular para aceitar um pedido de impeachment do PSDB. Vocês acham que o PT e o PDT iriam concordar? Dificilmente, porque isso poderia favorecer uma candidatura de João Dória para 2022, fortalecendo assim o Tucano e enfraquecendo os planos eleitorais do PT e do PDT. Então o melhor dos mundos para o Maia aceitar um pedido de impeachment seria como ocorreu em 2016, quando Janaína Pascoal e o Miguel Reale Jr. fizeram o pedido de impeachment que foi aceito por Eduardo Cunha, resultando na queda de Dilma. Porque Miguel Reale e a Janaína Pascoal, eles não tinham e não eram políticos, pelo menos naquele momento. Então dá um caráter mais impessoal, apatidário desse processo. E no meu ponto de vista, hoje quem teria mais condições de protocolar esse pedido de impeachment a ser aceito por Rodrigo Maia seria o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Porque a OAB é um órgão que nós podemos dizer que não faz parte da política. Tem lá o seu caráter político, mas é um órgão apatidário. Não tem, não é do PSDB, não é do PT, não é do PDT, não é de ninguém. Então há um caráter impessoal na ordem dos advogados do Brasil que poderia favorecer o pedido de impeachment e eventual abertura de um processo contra Bolsonaro. E Sérgio Moro está conversando com representantes de uma comissão dentro da OAB para avaliar um pedido de impeachment ou não de Bolsonaro. Moro disse que iria entregar provas para essa comissão. Essa é uma reportagem de ontem da Veja. Então vamos esperar, porque talvez com as provas, com as evidências que Moro eventualmente entregue para essa comissão da OAB, é possível que a organização protocole também um pedido de impeachment, caia no colo de Rodrigo Maia e Maia possa aceitar esse pedido. Porque se for a OAB, fica muito mais fácil para o Maia negociar com o PT, com o PDT, com o PSDB e com os outros partidos. Porque nenhum deles vai se favorecer politicamente. Somente mesmo o próprio Rodrigo Maia. Mas Maia não tem pretensões eleitorais para ser presidente. Pode ser que ele até tenha, até ele queira. Mas ele sabe que dificilmente ele vai conseguir ter uma imagem positiva perante a população. Então nós temos que esperar. No meu ponto de vista, o cara que pode fazer o processo, pode protocolar o pedido de impeachment a ser aceito por Rodrigo Maia é justamente o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Inclusive, ele e Bolsonaro já até tiveram alguns problemas por conta de falas muito infelizes de Bolsonaro a respeito do pai do Felipe Santa Cruz. Mas o que vocês acham? Quem seria a pessoa mais apropriada, mais ideal, vamos dizer assim, para protocolar o pedido de impeachment a ser aceito por Rodrigo Maia? Gostaria de ouvir nos seus comentários. Deixe um comentário aqui. Me siga no Twitter, arroba profilão oficial. E se inscreva também aqui no canal do Professor Leonardo. E compartilhe esse vídeo que é importantíssimo o seu compartilhamento.